Música Aqui na frente do hospital da restauração no centro do Recife para onde foi trazida a jovem de 15 anos que foi mordida por um barão na região do Braço A gente tem algumas imagens que nós percebemos como é que é a juíza de cidade A gente tem um barão que estava sendo aí por uma tacada no barco A gente tem um barão que estava em área rasa ali na praia do Reino de Nietzsche com a riqueza de piedade a 800 metros de festejinha da riqueza de piedade Com a riqueza de água Ela foi atendida por pessoas que viram alguma ocorrência E em seguida por agência do corpo de bombeiros Ela foi levada para uma unidade de saúde Agora, botada do caralho Só viu o grito Agora mesmo, eu tô doida Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que foi atacado por um tubarão ontem na região da igreja de piedade Também na praia de piedade do Javuatão de Guararate O jovem precisou amputar a perna A qual o tubarão foi mordido A qual o tubarão mordeu, perdão E ele está em estado elestável Ele recebeu a alta da UTI E está numa ala de enfermaria segundo a assessoria do HL Daqui a pouco a gente volta com novas informações Sobre este novo ataque que aconteceu Segundo ataque em 24 horas De terceiro em 15 dias Na orla de Pernambuco Ataque por tubarão E daqui a pouco uma cobertura especial do Expresso Direto Para vocês aqui no seu ponto da notícia A gente volta já Tchau 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 Tchau